Você tá ouvindo a versão dele. Não sou amiga de ninguém, eu sou uma gente próxima. Você tá chorando na fazenda. Flozinha, olha pra mim. Você que vai ficar com a gente fechado na tonelinha. Mas Flozinha, olha, me desculpa. Eu não falei que você tá tomando partido. Eu tô falando que às vezes pode dar... É um alerta, Flo. É um alerta. Mas nunca. Você é uma leite. Eu não sou assim, gente. Você é uma leite. Você é uma leite. Meu Deus, não tem nem 24 horas, Xumeng. A Flozinha já tá chorando a fitanga, mano. É, e de certa forma ela já tá ali... Sentindo que talvez ela não tivesse... Tido o que ficar de papinho ali com o Zé Love, né? O pessoal já falou, você é amiga do Zé Love. Eu não sou amiga de ninguém. Eu não sou amiga de ninguém. Então, né? Já foge e tá pensando ali. Pô, podem cancelar esse cara aí e eu vou tomar junto. Né? Então... É bom. Olha só como é que tá entregando essa fazenda. Que isso? Tem um dia, Diego. Um dia. Já tivemos duas tretas grandes. É. Choro. Não, vamos deixar like nessa live. Palmas para o Carelli. O elenco desconhecido? Desconhecido. Um bando de flopado? Um bando de flopado. Mas tá entregando, né? Tá entregando. Onde... Quem diria que a gente estaria falando de um tal de Zé Love, Xumeng. Quem diria que a gente estaria falando de um tal de Zé Love? Pois é. E a Suelen perguntou, quem é Zé Love? Né? Quem é Zé Love? Ela perguntou, quem é Zé Love? Mas é isso. Interessante. Gostei. Radamés. Era assim que você tinha que ter feito o ano passado. Tá? Era assim. O Zé Love entrou na cota Radamés, né? É verdade. Eu tô na cota de jogador de futebol ali e já tá entregando com um dia, né? E o Radamés teve a oportunidade de quase 100 dias lá dentro, lá. Quase chegou na final. Pra aquela... Pra basicamente só gerar meme pra Masterful. Tô uma palhaçada a participação dele, né, Xumeng? Né? Terrível, terrível. Tô gostando. Tô gostando do elenco, tá? Tem alguns nomes aí que eu nem sei o nome. Tem um cara que eu preciso pesquisar aqui a lista da Fazenda. Eu preciso saber quem é, porque eu não sei. Tem um cara que eu não faço ideia de quem seja. Desde que começou. Eu fiquei estreia ontem inteira tentando saber quem era aquele cara. Eu vou tentar descobrir. Vai tentando descobrir. Enquanto isso, galera. Se você tá gostando da cobertura da Fazenda, saiba que aqui tem lives horários. Lives diárias. 9 da manhã, 3 da tarde, 9 horas da noite. Já guarda aí. Bota o despertador pra você não perder em nenhum lance da cobertura completa da Fazenda.